Livro A Odisseia de Homero, Canto XXII Logo o astucioso Odisseu se despiu dos andrajos imundos, e o grande umbral alcançou de um só pulo, tendo o arco seguro e o carcaz cheio de flechas velozes, que aos pés esparrama rapidamente. Virando-se, então, para os moços, lhes fala, eis, finalmente, acabado sem dano esse inocuo brinquedo. Ora outra mira procuro, a que nunca mortal até agora fez pontaria, se a glória do acerto me der febo apolo. Tendo assim dito, apontou para Antino um dos dardos amargos, no próprio instante em que aquele intentava elevar uma taça de ouro, com alças ornada, que já entre as mãos sustentava, para que o vinho bebesse, sem ter a suspeita da morte no coração. Quem pensara que em meio de tantos convivas um homem só, por mais forte que fosse, tivesse coragem de lhe aprestar um destino terrível e morte funesta? Tendo o alvo, pois, bem marcado, Odisseu o atingiu na garganta, atravessando-lhe a ponta da flecha o pescoço macio. Do lado oposto inclinou-se o ferido, deixando que a taça se lhe escapasse das mãos. Do nariz escorreu logo um jorro de negro sangue. Batendo com o pé, joga a mesa, violento, longe de si, derramando nos solos manjares variados. A carne e o pão se estragaram. Ao verem um homem caído, os pretendentes, em grande tumulto, dos tronos saltaram em que se achavam, tomados de medo, a correr pela sala e a procurar alguma arma nos muros de bela feitura. Nem forte lança, porém, nem escudo nos muros havia. Para Odisseu se virando, o encreparam em termos violentos. É tua própria ruína, estrangeiro, ferires este homem. Nunca farás outro jogo, que o exício funesto está perto. A morte acabas de dar ao varão de mais nobre prosápia de Ítaca. Vais, pois, servir aqui mesmo de pasto aos abutres. Isso gritavam, julgando eles todos que a morte ele dera, sem o querer, ao varão. Não pensavam, estultos, que a ruína, inevitável, já estava também em pendente sobre eles. Com torvo aspecto lhes disse Odisseu, o guerreiro Solerte. Cães, não pensáveis, dê certo, que um dia voltar eu pudesse lá da planície de Troia, e por isso meus bens arruináveis, as minhas servas fazias violência sem conta, aqui dentro, e pretendieis minha esposa, apesar de que eu vivo estivesse, sem ter desmedo dos deuses eternos que moram no Olimpo nem da vingança dos homens. Que um dia pudesse alcançar-vos. Sobre vós todos, agora, já empendem as malhas da morte. A essas palavras, o pálido medo dos moços se apossa, os quais de todos os lados por onde fugir procuravam. Somente Eurímaco pôde dizer-lhe, em resposta, o seguinte, Se és, em verdade, o Itacense Odisseu, e de volta aqui te achas, falas com toda razão dos abusos que os moços aquivos em teu palácio e no campo fizeram por todo esse tempo. Mas o culpado de tudo já se acha estendido no solo, sem vida, antino. Ele foi quem deu aso a tamanhos abusos não tanto pelo desejo de a esposa poder conquistarte, mas com mais grave intenção que anulou o alto filho de Crono. Sim, desejava reinar sobre o povo Itacense, nesta ilha bem construída e matar de emboscada teu filho Telemaco. Ora, o castigo o atingiu. É preciso que poupes tua gente. Com os bens públicos logo haveremos de pago a ofertarte por quanto foi no palácio comido e bebido sem regra. Cada um, depois, te daremos o preço de vinte novilhas, mais ouro e bronze bastante, até vires que se acha acalmado teu coração. Antes disso, ninguém teu rancor maldiria. Com torvo aspecto lhe diz Odisseu, o guerreiro Solerte, ainda que desses, Eurímaco, toda a riqueza paterna que ora desfrutas, e quanto a isso tudo juntar conseguisses, a minha mão não deixaria, por certo, de a morte aprestar-vos, antes que todos os moços houvesseis as culpas espiado. Ora só tendes a escolha, ante vós, ou lutar, defendendo-vos, ou conseguir, pela fuga, da parca e da morte livrar-vos. Mas não presumo que possam sequer escapar do extermínio. A essas palavras lhe foge a coragem, os joelhos fraquejam. Vira-se Eurímaco, então, para os outros e diz novamente, a mão terrível deste homem não vai, certamente, deter-se, caros amigos, mas o arco bem feito e o carcaz tendo firmes, disparará da soleira polida, até ter conseguido exterminar a nós todos. Pensemos, portanto, na luta. Desembanhemos os gládios, que as mesas nos sirvam de escudo contra seus dardos letais. Depois disso, contra ele avancemos todos reunidos, até ver se o expulsamos da entrada e da porta. Pela cidade, depois, sem demora, lance o alarma. O último dardo, sem dúvida, este homem já deve ter jogado. Tendo isso dito, arrancou logo a espada de junto da coxa, de bronze agudo e dois gumes, então, contra o herói atirando-se, com um grande urro. No mesmo momento, o divino Odisseu lhe disparou uma flecha no peito, bem junto ao mamilo, que foi cravar-se no fígado. Eurima, com a espada empunhada, deixa cair, indo, então, oscilante, bater contra a mesa, sob a qual tomba, encurvado, fazendo rolar pela terra a taça dupla e os manjares. A fronte bateu contra o solo, na luta extrema da morte, de encontro a cadeira os pés ambos, nas convulsões, percutiam, cobrindo-lhe os olhos às trevas. Tendo arrancado da espada cortante, também, saltam fínomo contra o glorioso Odisseu, para ver se podia afastá-lo, de qualquer jeito, da porta. Porém, mais ligeiro, Telema antecipou-se, por trás atirando-lhe a lança de bronze, entre as espáduas, de forma que a ponta no peito saiu. Cai, estrondando, batendo de cheio com a fronte no solo. Salta Telêmaco, então, para trás, tendo a lança deixado presa no corpo de anfínomo, teve receio, realmente, que algum dos moços aquivos a espada o ferisse, no instante de a lança forte arrancar, ou que, estando inclinado, o golpeasse. Corre, por isso, para onde se achava seu pai muito dileto, e, perto dele chegando, lhe diz as palavras aladas. Já, já, meu pai, vou trazer-te um escudo, duas lanças e um elmo todo de bronze, que possa ajustar-se muito bem às tuas fontes. À minha volta armar-me-ei, e outras armas ao caro porqueiro hei de arranjar e ao vaqueiro. É melhor que estejamos armados. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, traz-mas, que poucos dardos me restam, com que defender-me. Temo que, sendo um somente, me possam tirar da soleira. Isso disse ele, Telêmaco. Então, a Odisseu obediente, foi para a câmara em que se encontravam as armas valiosas, de onde tirou quatro escudos, bem como oito lanças e quatro elmos de bronze, adornados com tufos de crina ondulante, e para junto do pai levou logo isso tudo consigo. Primeiramente, porém, revestiu todo o corpo com bronze. As armaduras bem feitas, também os dois servos vestiram, e ao lado foram-se pôr do prudente e ardiloso Odisseu, que, enquanto pôde dispor de alguns dardos com que defender-se, os pretendentes visava e feria, no próprio palácio, sem descansar, eles iam caindo, por cima uns dos outros. Quando, porém, se esgotaram os dardos do nobre frecheiro, o arco pôs ele de lado, indo junto de um poste deixá-lo, bem apoiado de encontro à parede brilhante da sala. De quatro peles de boi, um escudo nos ombros em verga, e sobre a régea cabeça o elmo pôs, de lavor primoroso, com cola equina, o penacho ondulava de modo terrível. Toma, por fim, duas lanças bem fortes, com ponta de bronze. Na bem construída parede se via pequena passagem, cujo limiar muito acima do soalho da sala ficava, que a um corredor dava acesso, fechado com sólidas portas. Manda Odisseu ao divino porqueiro que ali se postasse, para guardá-la. Saída exclusiva, realmente, era aquela. Vira-se, então, a gelal para todos os outros, dizendo, caso um de nós conseguisse galgar essa estreita passagem e fosse auxílio pedir entre o povo e fazer grande alarma, o último dardo, sem dúvida, esse homem, em breve, atirara. Disse-lhe, então, o de cabras pastor em resposta, Melântio, isso é impossível, divino a gelal, que muito próxima se acha bela a porta do pátio, e pequena demais é a passagem. Um homem só, denodado, pudera deter a nós todos. Tende coragem, que estou resolvido a trazer-vos da câmara armas com que vos arméis, que, estou certo, não foi noutra parte que as colocaram o grande Odisseu e seu filho Preclaro. Tendo assim dito, Melântio, de cabras pastor, esgueirou-se para o aposento de cima, por uma das frestas da sala, onde escolheu doze escudos e assim igual número de astas e elmos de bronze, também com penachos equinos ornados. Aos pretendentes, depois, retornou, entregando-lhes tudo. Teve Odisseu grande abalo, fraqueando-lhe as pernas e o peito, ao perceber que eles todos se armavam e que longas lanças nas mãos sustinham, difícil empresa, realmente, o aguardava. Vira-se para Telemaco e diz-lhe as palavras aladas. Penso, Telemaco, que uma das servas da casa, ou Melântio, desencadeou contra nós uma luta iminente e funesta. O ajuizado Telemaco disse-lhe, então, em resposta, o erro, meu pai, vem de mim, ninguém mais desse fato tem culpa, pois esqueci-me de a sólida porta fechar, em verdade, desse aposento. Mais hábil do que eu o espião revelou-se. Mas vai, eu meu, bem depressa, fechar o aposento de cima, e ver se alguma das servas de quanto se deu foi a causa ou, como tenho suspeitas, Melântio, o nascido de Dólio. Dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos diziam. Para o aposento, outra vez, o cabreiro Melântio subiu, com a intenção de mais armas trazer. Percebeu o porqueiro, chega-se para Odisseu e lhe diz, apressado, o seguinte, filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, como pensávamos, esse indivíduo funesto, Melântio, volta a subir para a câmara. Diz-me, então, sem rodeios, se devo logo matá-lo, no caso de vir a vencê-lo, ou se o conduzo até aqui, porque possa espiar os excessos inundáveis, que ousou cometer no teu próprio palácio. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro Solerte, os pretendentes ilustres bastamos, eu próprio e Telemaco, para os conter aqui dentro, apesar de investirem furiosos. E de ambos, vós e amarrai-o de pés e de mãos para as costas, e no aposento lançai, sem deixar de fechar bem a porta. Mas, antes disso, passar-lhe no corpo uma corda torcida, para poder desissá-lo a coluna, até a trave mais alta, porque lá fique a penar muito tempo indizíveis tormentos. Isso disse ele, atenção lhes prestaram, cumprindo-lhe as ordens. Entraram no quarto em que estava Melântio, sem que este o sentisse, pois se encontrava procura, nos cantos, de mais armaduras. Ambos, então, se postaram ao lado de fora da porta. Nisso, Melântio, de cabras-pastor, aparece na ombreira. Numa das mãos, vem um elmo trazendo de quatro saliências, noutro um grandíssimo escudo, estragado, com manchas de mofo, mesmo que, quando jovem, Laertes Heróis carregara. Fora ali posto de lado, por ter descozidos os couros. Pelos cabelos, os dois o aferraram e ao solo o jogaram, para o interior arrastando-o, apesar da aflição que mostrava. Com o laço excruciante, depois, pés e mãos lhe apertaram, e para trás o vergaram, tal como lhes fora ordenado pelo divino e sofrido Odisseu, de Laertes nascido. Tendo assim feito, passaram-lhe à volta do corpo uma corda e para uma alta coluna o puxaram, bem perto das través, enquanto eu meu lhe atirava remoques pungentes, dizendo, por toda noite, melântio, terás que ficar de vigília, nessa caminha macia deitado, tal como mereces. Penso que a aurora, de trono dourado, que nasce do oceano, há de encontrar-te acordado, pois tens por costume, nessa hora, aos pretendentes as cabras trazer para seus regabofes. Dessa maneira o deixaram, em laços funestos atado, e ambos, as armas vestindo e fechando a magnífica porta, para Odisseu retornaram, o herói prudentíssimo e astuto. De muito ardor revestidos ali se postaram, na porta, quatro somente, na sala, guerreiros galhardos e números. Palas Atena, a donzela de Zeus, veio ter aonde estavam, muito semelhante a mentor, na figura exterior e na fala. Muito se alegra, Odisseu, a sua vista, e lhe diz o seguinte, deste perigo me livra, mentor, se lembrado do amigo que benefício sem conta te fez, somos ambos equevos. Diz-se, conquanto soubesse tratar-se de Atena guerreira. Os pretendentes gritavam, também, do outro lado da sala. Fala, primeiro, a Gelau, que do herói da Mastor era filho, que esse discurso labioso, mentor, de Odisseu, não te faça os pretendentes contrários, nem mova o teu bril em prol dele, pois estou certo que se há de cumprir o que temos em mente. Logo que os dois tenham sido vencidos por nós, pai e filho, tu, também, has de ser morto, por causa do que ora pretendes dentro da sala fazer. Pagarás com a própria cabeça. Quando, porém, nosso bronze te houver da existência privado, misturarmos os bens que possuis dentro e fora de casa com os do herói Odisseu, sem deixar que seus filhos residam. No bem construído palácio, sem, ainda, deixar que tuas filhas e a nobre esposa passeiem, libertas, a nossa cidade. Isso disse ele, mas Palas Atena, ainda mais indignada, vira-se para Odisseu, encrepando-o com termos violentos, já não existe em teu peito, Odisseu, a coragem e a força com que, por mais de nove anos, por causa de Helena de braços níveis e estirpe fidalga, incessante enfrentaste os troianos. Inumeráveis varões na refrega terrível mataste, por teu conselho caiu a cidade imponente de Príamo. Por que motivo, uma vez que defendes a casa e os haveres, diante de inimigos te sentes receoso de forte mostrar-te? — Vamos, amigo, aproxima-te mais, vê de perto o que faço, para que possa saber como o claro mentor, filho de Álcimo, em frente a teus inimigos as boas ações retribui. Disse, mas sem resolver que a vitória a seu lado ficasse, pois desejava, primeiro, provar o vigor e a coragem do astucioso Odisseu e do filho preclaro, Telêmaco. Foi assentar-se, depois, numa trave da sala enfumada, sob a figura exterior de Andorinha que ali repousasse. O filho de Damastor, Agelal, dava aos outros coragem, que eram Eurínomo, mais Demoptólemo e Pólibo Ilustre, Anfimedonte e Pisandro, nascido do claro Pulictor, dos pretendentes os mais distinguidos, por nobre coragem, de quantos ali com vida lutavam, tentando salvar-se. Inumeráveis, as flechas aos mais trespassados já haviam. Vira-se, então, Agelal para todos os outros, dizendo, em breve, amigos, este homem as mãos sustará, de cansado. Vede, mentor já se foi, muito embora falasse arrogante, eles, sojinhos, ficaram, guardando a soleira da porta. Não arrojeis, por tudo isso, a um só tempo, vós todos, as lanças. Primeiramente, disparem só seis, para ver se Zeus cronida a glória excelsa nos dá de ferir Odisseu, o Solerte. Não vos importem os mais, uma vez que esse seja vencido. Disse, eles todos, então, dispararam, tal como ordenara, cheios de ardor. Mas Atena frustrou-lhes os golpes violentos. Uma das lanças, realmente, foi dar num pilar do aposento de belo aspecto. Encravar-se outra foi na muito zólida porta. Do freixo de outra a N a ponta pesada enterrou-se no muro. Quando eles quatro se tinham livrado dos tiros dos moços, vira-se o divo e paciente Odisseu para os sócios e fala, ora chegou nossa vez, companheiros, vos digo, de as lanças nos pretendentes jogar, que somente um desejo demonstram, o de privar-nos da vida, coroando, desta arte, os seus crimes. Disse, eles todos as lanças agudas, então, dispararam, com vista firme. Odisseu, em verdade, matou a Demoptólimo, foi por Telema coeria desmorto, o porqueiro, após isso, a élato prostra, pisando, caiu pela mão do vaqueiro. Por esse modo, eles todos morderam o solo infinito. Os pretendentes, então, para o fundo da sala recuaram, os outros quatro, de um pulo, arrancaram dos corpos as lanças. Os pretendentes, de novo, atiraram os dardos pontudos, cheios de ardor. Mas Atena frustrou-lhes os golpes violentos. Uma das lanças, realmente, foi dar num pilar do aposento de belo aspecto. Encravar-se outra foi na mais sólida porta, do freixo de outra Aene a ponta pesada enterrou-se no muro. Anfimedonte feriu a Telema co perto do pulso, muito de leve, arranhando-lhe o bronze somente a epiderme. Pode Ctesipo ferir o porqueiro por cima do escudo, no ombro, com a lança comprida, que, voando, foi dar contra o solo. Mais uma vez os que estavam à volta do astuto Odisseu em meio à turba dos moços jogaram as lanças pontudas, a Euridamante feriu Odisseu, eversor de cidades, a Anfimedonte, Telêmaco, a Pólibo, o divo porqueiro, o zelador das manadas feriu, por sua vez, a Ctesipo em pleno peito, certeiro, a quem disse o seguinte, gloriando-se, ó filho de Politerces, trocista de marca, não voltes a pronunciar tais basófias, levado por tua estutícia. Deixe a palavra aos eternos, que em tudo nos são superiores. A recompensa a itens daquele osso que deste ao divino e paciente Odisseu, quando Esmola pedia na sala. Dizia o homem dos bois de chifres tortos. Odisseu, então, ao filho de Damastor alcançou com a lança comprida, e, por seu turno, Telema com a lança enterrou em Leócrito, filho de Evenor, no flanco, indo bronze sair do outro lado. Tomba o ferido de bruços, batendo com a testa no solo. Palas Atena, no entanto, levanta até o alto do teto a égide exterminadora, causando terror nos espíritos. Por toda sala os guerreiros corriam, quais bois da manada, quando os inquietos moscardos os seguem, picando-os sem pausa, na primavera, no tempo em que os dias mais longos se tornam. Bem como corvos de garras compridas e bicos recurvos dos altos montes provindos, sobre aves inermes se abatem, que, espavoridas, se atiram das nuvens à vasta planície, nadas coitadas valendo enfrentá-los, nem deles desviar-se, que eles as matam, preando-as, a caça aos camponhos alegra, aos pretendentes, desta arte, eles quatro na sala investiam, à destra e à esquerda ferir. Só se ouviam gemidos e gritos, crânios partidos rolavam e o sangue o chão todo inundava. Corre-lhe, Odes, os joelhos abraça do herói Odisseu e, suplicando, lhe diz as seguintes palavras aladas, os teus joelhos abraço, Odisseu, tem piedade e respeito, juro que nunca, em tua casa, o trajei a qualquer das mulheres, nem com palavras, nem atos, tentei dissuadir, ao contrário, os pretendentes, que tantos abusos aqui praticavam. Não me quiseram, porém, atender, sem do mal desistirem. Por esses atos iníquos o triste destino os alcança. Só fui arúspice entre eles, sem ser solidário nas obras, e hei de morrer, pois as boas ações já não são retribuídas. Com torvo aspecto lhe disse Odisseu, o guerreiro solerte, se eras arúspice entre eles, tal como, orgulhoso, o afirmaste, as de ter tido, aqui dentro, ocasião de fazer teus pedidos para que a meta do doce retorno me fosse afastada e te seguisse a consorte querida, gerando-te filhos. Não poderás, por tudo isso, escapar do funesto destino. Disse, e, com mão vigorosa, da espada tomou, que se achava sobre o chão duro. Tombara da mão de Agelal, quando a morte o surpreendera. Com ela no meio da nuca o derruba. Ainda a falar, a cabeça rolou para o meio da poeira. Fêmeo, de térpio nascido, que a força cantava no meio dos pretendentes, escapar conseguiu da negra morte, pois se encontrava de pé, no postigo, nas mãos conservando o sonoroso instrumento, indeciso do plano a ser feito, se, retirando-se, iria acolher-se ao altar bem construído de Zeus Potente, do lar protetor, onde coxas inúmeras de bois haviam queimado Laertes e o divo Odisseu, ou se deste último, súplice, se iria lançar aos joelhos. Tendo assim, pois, refletido, afinal, pareceu-lhe mais certo ir abraçar os joelhos do divo Odisseu Laerciada. Deixa, portanto, ficar o cavado instrumento no solo, entre a cratera e a cadeira enfeitada com cravos de prata, para Odisseu. Depois, corre, passando-lhe os braços nos joelhos e suplicando, lhe diz as seguintes palavras aladas, os teus joelhos abraço, Odisseu, tem piedade e respeito, arrependido virás a ficar-se matares a um vate, cujas canções sempre foram dedicadas aos deuses e aos homens. Fiz-me por mim, tão somente, que um deus em minha alma ditou-me muitas canções. Dá que possa cantar junto a tua pessoa como ante um deus, não procures, portanto, privar-me da vida. O caro filho te pode atestar, teu prezado telêmaco, como não era por próprio alvedrio ou interesse que estava no teu palácio a cantar para os moços depois dos banquetes. eles, porém, eram muitos e fortes, trouxeram-me à força. Isso disse ele, escutou o sagrado poder de telêmaco, chega-se para Odisseu e lhe diz, apressado, o seguinte, para, é inocente, meu pai, que o teu bronze afiado não fira. Vamos salvar, igualmente, ao arauto medonte, que sempre me foi solícito em casa, no tempo em que eu ainda era criança, a menos que já matado haja o divo porqueiro ou filécio, ou que, no assalto aqui dentro, por te já se encontre prostrado. Essas palavras do moço as ouviu o discreto medonte, pois se encontrava escondido debaixo de um trono e enrolado em uma pele de boi não curtida, fugindo da morte. De sob o trono levanta-se logo e da pele se expoja, corre para onde se achava telêmaco, abraça-lhe os joelhos e suplicando-lhe, lhe diz as seguintes palavras aladas, eis-me, meu caro, detente e aconselha teu pai que te imite, que de sua força não use, atirando-me o bronze afiado, no seu rancor contra os moços que os bens no palácio esbanjaram e que com tanta estultícia respeito nenhum te mostravam. Entre sorrisos lhe disse o divino e experiente Odisseu, Nimo, visto-te haver este aqui protegido e amparado, para que o saibas no espírito e possas contar aos teus sócios quanto as ações reprováveis as boas em tudo superam. Mas, juntamente com o vat fecundo, abandona esta sala onde a matança campeia, e te senta lá fora, no pátio, para que possa fazer aqui dentro o que a mim só compete. A essas palavras os dois, sem demora, o aposento deixaram e perto foram sentar-se do altar do potente Zeus Cronida, sempre a espiar, desconfiados, receosos, que o estavam, da morte. Pôs-se, também, Odisseu a espiar pela sala sonora se vivo alguém se encontrava, escapando, assim, da negra morte. Mas entre grande sangueira e no pó viu a todos caídos, sem exceção, como peixes, que as praias ameiras recurvas os pescadores do mar espumoso tirar tem por hábito em redes feitas de malhas. Ali desejosos de as ondas salsas voltar, ficam todos jogados, em montes, na areia, até que o sol venha, ardoroso, privá-los a todos da vida, uns sobre os outros jogados, os moços assim se encontravam. Vira-se para Telemaco o astuto Odisseu e lhe fala, a ama Euricleia, Telemaco, dize que venha falar-me, para que possa instruções transmitir-lhe de quanto resolvo. Isso disse ele, Telemaco, então, a Odisseu obediente, bate na porta, chamando em voz alta prudente Euricleia, velha mãezinha, levanta-te, já que no nosso palácio sempre tiveste a função de vigiar o serviço das servas. Vem, que te chama meu pai, pois deseja instruções transmitir-te. Isso disse ele, Euricleia nenhuma resposta apresenta, a porta abriu do aposento, de sólida e bela feitura, e pôs-se logo a caminho, seguindo de perto a Telemaco. Foi encontrar o solerte Odisseu entre os corpos sem vida, todo manchado de sangue e de poeira, no jeito de forte leão que se afasta, depois de comer uma res da manada ensanguentado está todo na frente, por ambos os lados sangue dos queixos lhe escorre, espetáculo horrível de ver-se, os pés e as mãos de Odisseu, desse modo, manchados, se achavam. Quando Euricleia enxergou tantos corpos sem vida e a sangueira, pôs-se a gritar de alegria, por ver tal empresa acabada. Mas Odisseu a conteve, refreando-lhe a grande impaciência. Vira-se logo e lhe diz as seguintes palavras aladas, goza calada, velhinha, a essa grata expansão não te entregues, pois é impiedade mostrar alegria ante um corpo sem vida. Estes tombaram por obra dos deuses e próprios delitos, não respeitavam nenhum dos mortais que da terra se nutrem, tanto plebeu como nobre, que viesse a eles ter, por acaso. Por esses atos iníquos domou-os o triste destino. Ora me faz um relato completo das servas da casa que me negaram respeito, assim como das outras sem culpa. A ama Euricleia lhe disse, em resposta, as seguintes palavras, Ora pretendo dizer-te a verdade inconcussa, meu filho. Dentro do próprio palácio cinquenta mulheres possuis, todas serventes, a quem ensinamos os próprios lavores, a cardar lã e a sofrer com paciência os trabalhos de escrava. Doze, somente, dentre essas, a estrada do vício empreenderam, sem que me tenham respeito, nem mesmo a prudente Penélope. Somente a pouco telema com a idade viriu a chegado, sem que sua mãe permitisse dar ordens à criada nenhuma. Ora convém consentires que suba até o quarto magnífico, para divertir tua esposa, a quem sono enviou disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, não na despertes ainda, mas traze, primeiro com pressa, as impudentes criadas, que iníquas ações praticaram. Isso disse ele, Euricleia atravessa de novo a ampla sala, para dizer às criadas que viessem, sem perda de tempo. Chama Odisseu a Telemaco, ao divo porqueiro e ao vaqueiro, e lhes dirige, em seguida, as seguintes palavras aladas, todos os corpos daqui retirai, com auxílio das servas, que deverão, depois disso, passar as esponjas de furos e água bastante nos tronos bem feitos e mesas polidas. Quando, porém, a casa te verdes, desta arte, arrumado, deste aposento, de bela feitura, levai as criadas e entre a rotundas postai o cercado excelente do pátio, e com espadas compridas firia-as, até que a elas todas a alma ranqueis, porque possam tirar da memória Afrodite, que aos pretendentes as fez misturar-se em conúbio amoroso. Todas as servas vieram, um grupo, tal como ordenara, por entre grandes lamentos e pranto incessante e copioso. Primeiramente, os cadáveres todos ali removeram, que depuseram no pátio bem feito, por baixo do pórtico, um sobre os outros. O próprio de seu trabalho ordenara e o dirigia, fazendo-as, assim, carregar os difuntos. Os tronos todos, depois, bem torneados e as mesas polidas, com bastante água lavaram e esponjas de furos inúmeros, enquanto o próprio telémaco, o divo porqueiro e o vaqueiro pavimento da sala raspavam, passando-lhe inchada. Todas por si se as criadas jogavam do lado de fora. Quando eles, pois, o aposento já haviam limpado e arrumado, para o exterior do palácio bem feito, as criadas levaram, e entre rotundas puseram e a cerca excelente do pátio, num passo estreito, de onde era impossível, de todo, escaparem. Vira-se, entanto, telema com os outros e diz o seguinte, morte excelente, não quero que tenha nenhuma das servas que tanto opróbrio lançaram na minha cabeça e de minha mãe, e a quem tanto aprazia com os moços de proa negrada, numa coluna o amarrou, retezando o bem no alto da torre, para que os pés delas todas no solo tocar não pudessem. Do mesmo modo que tordos de longos remígios ou pombas que o pouso buscam ansiosas, às vezes em rede se enlaçam, posta entre os ramos adrede, e descanso horroroso assim acham, dessa maneira as cabeças de todas em fila ficaram, com cordas pelo pescoço, porque mais depressa morrecem. Por pouco tempo, não muito, batendo com os pés, estrebucham, trazem, depois, para o pátio amelântio, através do postigo cortam-lhe, logo, com bronze cruel nariz e as orelhas, os genitais lhe arrancaram, aos cães atirando sangrentos, e as mãos e os pés, afinal, lhe cortaram, com ânimo duro. Quando acabaram de os braços e as pernas lavar, retornaram para o palácio do herói, que o trabalho já estava concluído. Vira-se para Euricleia Odisseu e lhe diz o seguinte, traz-me enxofre, que os males expurga, e também umas brasas, porque o aposento defume. Depois vai dizer a Penélope que em companhia de suas criadas aqui venha logo, que se apresentem também a estas salas restantes criadas. A ama Euricleia lhe disse, em resposta, as seguintes palavras, tuas palavras, meu filho, são ditas com muita prudência. Ora convém que te traga vestidos, um manto e uma túnica, porque não vistas nos ombros possantes uns trapos imundos dentro do próprio palácio. Há de ser reparado, por certo. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, lume, em primeiro lugar, quero ver nesta sala acendido. Isso disse ele, Euricleia nenhuma objeção lhe apresenta, e foi buscar logo as brasas e o enxofre. Odisseu aposento, os demais quartos e o pátio defuma, depois, cuidadoso. A velha foi pela casa bem feita do herói Odisseu, para dizer às criadas que viessem, sem perda de tempo. Todas as servas dos quartos saíram, com fachos acesos, chegaram-se para o divino Odisseu e o saudaram, festivas, a testa e os ombros lhe beijam, com mostras de grande alegria, e as mãos que prendem nas suas. Suave desejo a ele veio de soluçar e gemer, porque a todas conhece no espírito. Obrigado por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.